Seja bem-vindo ao canal Mozuka, neste vídeo vou mostrar para vocês os melhores smartwatches custo-benefício na minha opinião todos esses smartwatches eu já gravei o review completo e também gravei o comparativo desses modelos com outros smartwatches veja os vídeos no canal Mozuka e se você quiser comprar qualquer um desses modelos vou deixar os links na descrição do vídeo e vamos lá, vamos ver mais detalhes dos smartwatches este é o smartwatch Colme C60 eu achei bonito o design deste modelo, se você quiser você pode trocar a pulseira ele conta com uma tela de 1.9 polegadas, não é AMOLED, mas eu achei muito bom o brilho da tela deste modelo touch funciona muito bem ele conta com um botão para você destravar e depois que a tela já estiver ligada, você aperta no botão de novo ele vai abrir na aba de menu você também consegue mudar os mostradores de relógio, é só girar aqui no botão achei bem legal essa opção deste modelo ele é compatível com o aplicativo FitCloud Pro ele tem mais opções de mostrador de relógio, que você pode baixar no aplicativo ele conta com IP67 resistente a água e sobre a bateria, ele tem 210 mAh de bateria você consegue utilizar de 3 a 7 dias, depende bastante do uso olha os detalhes do menu deste modelo, ele também conta com calculadora também tem controlador de música, este modelo também conta com estes dois jogos aqui são os modos de esportes aqui em alarme, você não consegue selecionar o horário do alarme direto no smartwatch você precisa selecionar no aplicativo e este modelo também conta com alto-falante e microfone você consegue aceitar ligações e fazer ligações com este smartwatch é só conectar no bluetooth do smartphone este é um dos melhores smartwatches da marca que eu já testei este é o smartwatch Mibrowat C2 olha os detalhes deste modelo se você quiser, você pode trocar a pulseira ele tem uma tela de 1.69 polegadas não é AMOLED olha os detalhes do brilho da tela ele tem algumas opções de mostrador de relógio que você pode escolher direto no smartwatch e mais opções, você pode baixar no aplicativo ele é compatível com o aplicativo Mibrofit este modelo conta com 2 ATM resistente a água e sobre a bateria você consegue utilizar por aproximadamente 7 dias depende bastante do uso ele conta com um botão para você destravar e depois que a tela já estiver ligada você aperta no botão de novo ele vai abrir na aba de menu aqui são algumas opções de modos de esportes ele também conta com um controlador de música aqui em alarme você consegue selecionar o horário do alarme direto no smartwatch achei bem legal essa opção deste modelo um dos smartwatches mais baratos que eu já testei que conta com essa opção este é o modelo Mibrowat C2 este é o smartwatch Trania S2 eu achei bonito o design deste modelo se você quiser você pode trocar a pulseira ele tem uma tela de 1.32 polegadas não é AMOLED mas eu achei bom o brilho da tela do smartwatch ele conta com 2 botão o botão para você destravar ou travar e o botão que abre direto na aba de esportes este modelo conta com um total de 25 modos de esportes ele também tem 3 ATM resistente a água e sobre a bateria ele conta com 200 mAh de bateria você consegue utilizar por aproximadamente 10 dias depende bastante do uso ele tem algumas opções de mostrador de relógio que você pode mudar direto no smartwatch e mais opções você pode baixar no aplicativo ele é compatível com o aplicativo Glorifit olha os detalhes do menu deste modelo para você abrir no menu é só você arrastar da esquerda para a direita aqui são algumas opções do menu deste modelo ele tem controlador de música aqui você pode ver as notificações de mensagem ele também conta com cronômetro também tem opção de lanterna são essas algumas opções aqui desse smartwatch ele também mostra aqui as notificações de bateria pode ver ele está com pouca bateria agora e são esses alguns detalhes deste modelo eu achei bastante bonito o design do smartwatch achei material de qualidade também achei esse modelo confortável no pulso este é o novo smartwatch Trania S2 este é o smartwatch Mibro Watch A1 eu achei bastante bonito o design deste modelo se você quiser você pode trocar a pulseira ele conta com dois botão o botão para você destravar e depois que a tela já estiver ligada você aperta no botão de novo ele vai abrir na aba de menu e ele também conta com um botão que abre direto na aba de esportes ele tem várias opções de modos de esportes tem 20 modos de esportes ele tem algumas opções de mostrador de relógio que você pode mudar direto no smartwatch e mais opções que você pode baixar no aplicativo ele é compatível com o aplicativo Mibrofit conta com 5 ATM resistente a água e sobre a bateria ele tem 270 mAh de bateria você consegue utilizar por aproximadamente 10 dias depende bastante do uso olha os detalhes do menu deste modelo ele conta com várias opções e em alarme você também consegue selecionar o horário do alarme direto no smartwatch achei bem legal essa opção deste modelo ele também conta com um controlador de música ele tem uma tela de 1.28 polegadas não é AMOLED mas também achei bom o brilho da tela deste modelo este é o smartwatch Mibrowatch A1 este é o smartwatch Zblazer Stratos 2 olha os detalhes deste modelo eu achei bastante bonito o design do smartwatch se você quiser você pode trocar a pulseira também achei o smartwatch confortável no pulso ele conta com uma tela de 1.3 polegadas AMOLED de grande qualidade eu achei muito bom o brilho da tela do smartwatch ele tem algumas opções de mostrador de relógio que você pode mudar direto no smartwatch e mais opções você pode baixar no aplicativo ele é compatível com o aplicativo InfoAir tem bluetooth 5.0 olha os detalhes do menu deste modelo ele também conta com um botão que abre direto na aba de esportes ele tem 5 ATM resistente a água e sobre a bateria ele tem 300 mAh de bateria você consegue utilizar por aproximadamente 15 dias depende bastante do uso aqui mais alguns detalhes do menu do smartwatch e ele também conta com GPS achei bem legal essa função deste modelo um smartwatch bastante bonito de qualidade ele tem tela AMOLED e também tem GPS esse é o smartwatch Zblazer Stratus 2 este é um dos melhores smartwatches que eu já testei o modelo Halo RS4 Plus material de qualidade na tela se você quiser você pode trocar a pulseira ele conta com a pulseira magnética achei o smartwatch confortável no pulso mas depois de um tempo com a pulseira no pulso eu achei que a pulseira vai soltando um pouco não gostei muito disso mas se você quiser você também pode trocar a pulseira ele tem uma tela de 1.78 polegadas AMOLED 60 Hz achei muito boa a qualidade da tela deste modelo resolução de grande qualidade também achei muito bom o brilho da tela do smartwatch touch funciona muito bem bastante rápido ele conta com o botão para você destravar e depois que a tela já estiver ligada você aperta no botão de novo ele vai abrir na aba de menu ele tem algumas opções de mostrador de relógio que você pode mudar direto no smartwatch e mais opções você pode baixar no aplicativo ele é compatível com o aplicativo Halo Fan tem IP68 resistente à água e sobre a bateria ele conta com 230 mAh de bateria você consegue utilizar por aproximadamente 10 dias depende bastante do uso olha os detalhes do menu deste modelo ele conta com calculadora aqui são os modos de esportes ele tem 105 modos de esportes várias opções aqui em alarme você consegue selecionar o horário do alarme direto no smartwatch achei bem legal essa opção deste modelo eu achei esse smartwatch muito bom ele também conta com controlador de música este é o modelo Halo RS4 Plus este é o smartwatch Zblazer Beyond 2 olha os detalhes deste modelo eu achei bonito o design do smartwatch e também achei muito bom o material da tela deste modelo se você quiser você pode trocar a pulseira ele tem uma tela de 1.78 polegadas AMOLED de grande qualidade eu também achei muito bom o brilho da tela do smartwatch eu achei o brilho da tela deste modelo melhor em comparação com o modelo Zblazer Stratos 2 ele tem a opção que você pode deixar a tela sempre ligada também achei bem legal essa opção sobre a bateria ele tem 180 mAh de bateria você consegue utilizar por aproximadamente 15 dias depende bastante do uso ele também conta com 5 ATM resistente à água tem algumas opções de mostrador de relógio que você pode mudar direto no smartwatch e mais opções você pode baixar no aplicativo ele conta com um botão para você destravar e depois que a tela já estiver ligada você aperta no botão de novo ele vai abrir na aba de menu aqui são as opções de modos de esportes aqui em alarme você consegue selecionar o horário do alarme direto no smartwatch ele tem controlador de música e este modelo também conta com GPS eu achei esse smartwatch muito bom um dos melhores da marca que eu já testei este é o modelo Zblaze Biont 2 este é o smartwatch Halo Solar Plus RT3 eu achei bom o material da tela também achei bonito o design deste modelo se você quiser você pode trocar a pulseira ele conta com uma tela de 1.43 polegadas AMOLED de grande qualidade também achei muito bom o brilho da tela do smartwatch touch também funciona muito bem ele conta com um botão para você destravar e depois que a tela já estiver ligada você aperta no botão de novo ele vai abrir na aba de menu você também consegue mudar os mostradores de relógio é só girar aqui no botão ele conta com algumas opções de mostrador de relógio direto no smartwatch e mais opções você pode baixar no aplicativo ele é compatível com o aplicativo Halo Fan tem Bluetooth 5.3 de grande qualidade conectou bastante rápido no smartphone conta com IP68 resistente a água e sobre a bateria ele tem 280 mAh de bateria você consegue utilizar por aproximadamente 7 dias depende bastante do uso e ele também conta com um botão que abre direto na aba de esportes este modelo também tem 105 modos de esportes olha os detalhes do menu deste modelo ele também conta com calculadora controlador de música aqui em alarme você consegue selecionar o horário do alarme direto no smartwatch e este modelo também conta com alto-falante e microfone você consegue aceitar ligações e fazer ligações com o smartwatch achei bem legal essa opção deste modelo é só você conectar no Bluetooth do smartphone eu achei este smartwatch bastante completo e de grande qualidade se não for o melhor este é um dos melhores smartwatches que eu já testei um bom custo-benefício este é o modelo Halo Solar Plus RT3 e na sua opinião qual destes modelos é o melhor custo-benefício? deixe a sua opinião nos comentários se você quiser comprar qualquer um dos smartwatches vou deixar os links na descrição do vídeo se você tem alguma dica ou sugestão de vídeo deixe nos comentários na minha opinião o modelo Halo Solar Plus RT3 é o melhor smartwatch custo-benefício que eu já testei comenta aí qual você achou melhor qual você prefere muito obrigado a todos e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo